Será que o rinoceronte tem muita força? Vamos ver se ele come essa melancia. Muito fácil né? Esse aí é o rinoceronte preto ou rinoceronte negro. É uma espécie africana. Outra espécie africana é o rinoceronte branco, que tem o lábio mais fino, que é um comedor de grama. Esse aí, o preto, é um comedor de folhas, de ramos, de frutos. Por isso que o lábio superior é mais preenso, mais prolongado. Vamos ver a hora que ele vai comer a melancia. Eu tive a sorte de ver esse animal de perto no zoológico de Frankfurt, na Alemanha. Nunca vou esquecer esse dia. Veja que é um animal magnífico e infelizmente muito ameaçado.